Existe compatibilidade e incompatibilidade no Enneagrama? Hum, o relacionamento entre os atores Amber Heard, que é tipo 3, e Johnny Depp, que é tipo 4, que se conheceram em 2009, é marcada por denúncias de agressões físicas e verbais feitas por ela desde 2016, quando pediu o divórcio. E a defesa dele que nega as acusações e contra-ataca agora a nível público e jurídico. Isso a gente já sabe. Vamos agora conhecer a compatibilidade e a incompatibilidade do Enneagrama do Enneatipo 3 e 4. Quer saber? Vem comigo! Tanto o tipo 3 quanto o tipo 4 têm problemas com a autoestima e com a necessidade de atenção e validação dos outros. Ambos sofrem de questionamentos sobre a sua própria identidade e têm sentimentos ocultos de vergonha e inutilidade. Esses dois Enneatipos se comparam secretamente e têm tendências competitivas que são mais ou menos conscientes. E vai depender muito do nível de narcisismo ferido que cada pessoa está e, portanto, quanto eles vão lutar por aprovação, atenção e reconhecimento. Tanto o tipo 3 quanto o tipo 4 precisam de atenção e de se sentirem apreciados, embora os tipos 3 sejam mais capazes de buscar abertamente essa situação. O tipo 4 pode se sentir ofuscado ou excluído dos holofotes pelo tipo 3, que é mais enérgico. Isso pode desencadear sentimentos de errar, de não conseguir acertar, de ter defeitos, de não ser eficiente, que os tipo 3 podem continuar gerando. O tipo 3 tende a prestar menos atenção do que o tipo 4 ao relacionamento em si, embora ambos tenham a tendência a ver o outro como essencial para o seu bem-estar. Tipo 4 geralmente querem muito mais intimidade e envolvimento emocional do que os tipo 3, possam querer ou até mesmo sejam capazes de dar. Um problema relacionado é que nenhum desses eneatipos vê o outro como é. Ambos veem o outro através de projeções do que precisam e esperam que o outro seja. Os tipo 4 podem ver os tipo 3 como um salvador e a personificação de tudo o que está faltando neles, enquanto o tipo 3 pode ver o tipo 4 como um troféu sexual ou artístico exótico, misterioso, que aumenta aí o seu apelo. No entanto, ambos os tipos podem entrar em fúria, assim, hostis de suas necessidades emocionais se elas não forem atendidas. Talvez a pior coisa para esse casal seja que eles inadvertidamente continuam lembrando um ou outro da sua própria marca particular de auto-ocultação e tom fonética, como fonte constante de irritação um para o outro. E eles podem se tornar atrevidos e sarcásticos, fofocando e reclamando das deficiências um do outro para os seus próprios amigos. Ambos também podem ser dissimulados e indiretos sobre sabotar o outro por vingança, se o relacionamento deles tiver que terminar. Uma vez que o respeito e a admiração que tiveram um pelo outro termina, a falta de carinho, o desprezo e o enfraquecimento aí começam e aí o próprio relacionamento está prestes a terminar. Veja a parte 2 para as compatibilidades. Esses dois N-tipos podem formar uma espécie de relacionamento complementar, cada um trazendo qualidades importantes para o relacionamento, o que o outro geralmente não possui. Os Tipo 4 podem ensinar os Tipo 3 a falar sobre si mesmos em um nível mais profundo e ajudar a reconhecer e a processar seus sentimentos. Eles também podem trazer mais sensibilidade aos Tipo 3, um senso de beleza e dos aspectos impraticáveis mais satisfatórios da vida. Encontrar o desejo do coração do Tipo 3 é uma área extremamente importante de autoconsciência, no qual aí os Tipo 4 podem desempenhar um papel superútil para os Tipo 3. Os Tipo 4 podem trazer uma sensação de estilo e apresentação, comunicação rica e uma sensação de refinamento. Os Tipo 3 modelam muitas das qualidades que o Tipo 4 gostariam de desenvolver em si mesmos e os Tipo 3 são adequados para ajudar o Tipo 4 a adquirir aí novas habilidades. O Tipo 3 pode trazer muito tato e diplomacia para lidar com as reações emocionais do 4, que às vezes sentimentos e dúvidas são excessivamente sensíveis. Saber o que dizer, quando dizer e o que não dizer para um Tipo 4 pode ser crucial para construir confiança no relacionamento e evitar episódios aí inadvertidos, quando ele se sente humilhado ou envergonhado. E o Tipo 3 pode trazer uma sensação de esperança e ambição ao relacionamento, estabelecendo metas práticas, coaching e técnicas de gerenciamento de comportamento que ajudam o Tipo 4 a sair de uma depressão ou de um período de baixa energia. O Tipo 3 pode treinar os Tipo 4 sobre como lidar com questões práticas e agir profissionalmente, apesar das mudanças em seus sentimentos e dúvidas também. Como ambos os tipos são movidos por sentimentos e reações, muitas vezes inconscientes, esse pode ser um acoplamento intenso e apaixonado. Ambos estão cientes dos problemas de imagem e como os outros os percebem. Então esse casal se destacará por sua energia, talento, senso de estilo e prazer nas coisas boas da vida. Ambos podem sentir uma conexão um com o outro que vai assim além das palavras ou da razão para assim um outro reino, como se eles se conhecessem de uma existência anterior ou que o outro fosse algum tipo de alma gêmea. Tchau! Tchau! Tchau!